O ICMS é o Imposto Estadual, hoje ele é o imposto que mais arrecada no Brasil, por consequência ele é o mais complexo, ele tem a legislação mais complexa. Afinal, cada estado e o Distrito Federal tem as suas próprias regras. A gente tem uma norma constitucional que regula alguns aspectos, a gente tem uma lei complementar, a Lei Candir, que traz normas gerais sobre o ICMS, mas o nosso objetivo em legislação tributária, que vai ser responsável por 38% da nossa pontuação, já colocando a ponderação dos pesos, é começar do regulamento do ICMS para frente. A Lei Candir, a Lei Complementar 8796, ela cai na matéria de Direito Tributário. Tem como eu aprender o regulamento, entrar direto no regulamento sem ter aspectos da Lei Candir? Tem. Tem como eu estudar o regulamento sem conhecer a lei do ICMS? Tem. Então hoje, tenho pouco tempo, preciso aprender o ICMS. ICMS, por onde começar? Começa pelo regulamento. Começa pelo nosso regulamento do ICMS, que ele é cópia da lei, a lei é cópia da Lei Candir. Ok, gente? Vamos... Para situar, a gente vai abordar alguns aspectos constitucionais que eles são importantes, eles vão permear toda a legislação. São os fundamentos, a gente conhecendo os fundamentos, a gente pode entender melhor o mecanismo, né? Como que a lei é estruturada e por que ela traz esses montes de dispositivos e esses montes de anexos. Professor, tem 11 anexos no regulamento. Eu preciso estudar os anexos? Precisa. Ah, mas são mil e poucas páginas. Precisa estudar o anexo. Tudo? Não, não preciso estudar tudo. O que é importante nos anexos, a gente vai abordar em sala de aula. Alguns mais aprofundados, alguns a gente vai só dar uma passada porque realmente eles não caem. Ok? Mas eles fazem parte da legislação tributária, eles são importantes e a gente tem que absorver. Ok? Como que eu estruturei esse curso? Para otimizar o nosso tempo. Eu fiz um apanhado dos últimos 10 anos de provas fiscais da Carlos Chagas. Ok? Peguei todas as questões. Adaptei para a nossa realidade com alterações. Algumas vocês vão ver. Se vocês pesquisarem ela online, vocês vão ver que elas são diferentes. Ok? Adaptei para a nossa realidade. E fui ensinar as questões para a gente ver o que é cobrado. Vocês só precisam estudar o que é cobrado. Tem muita legislação que eles colocam que é para pegar o candidato desprevenido. O candidato leigo. Então, vocês podem acompanhar aqui no slide inicial. trouxeram a lei 10.297, o decreto que é o nosso regulamento, a resolução do Senado Federal, ajuste do CNF, inclusive que já está até revogado, e mais um decreto. Preciso estudar tudo isso? Não, não precisa. A Carlos Chagas, ela tem um jeito de cobrar, e ela vai cobrar do jeito que ela sempre cobrou nessa prova. Ok? Algumas dessas leis, se você tirar o tempo para ler, vai ver que elas já estão incluídas, inclusive, no regulamento. Por isso que eu digo, começa do regulamento. É uma lei dificílima de ler. Então, não cai na besteira de pegar o regulamento de cabo a rabo e ler. Você não vai entender. Vai ficar com dúvida, vai ficar indo e voltando, porque a legislação faz você ir e voltar. Então, na área do aluno, eu deixei disponível para vocês alguns materiais. O primeiro deles, eu recortei toda a legislação tributária, aquilo que é importante, aquilo que cai em prova. Então, as mil páginas viraram praticamente 90 páginas. Aquilo ali você tem que ler uma, duas, três, quatro, cinco vezes. Você tem que ler. No começo, você vai ler, não vai fazer sentido nenhum. Vai ficar perdido, vai dar vontade de botar fogo. A gente vai acompanhando, a partir do momento que a gente vai acompanhando o desenvolvimento das aulas, a gente vai ver que vai fazer sentido. A gente vai conseguir encaixar os conteúdos dentro do que a gente está lendo, com o que a gente teve em sala de aula e aplicar os exercícios, ok? A gente vai fazer muito exercício. Muito exercício. Então, a gente tem a primeira parte de ICMS, são 129 exercícios. A gente vai fazer de tudo para conseguir resolvê-los, todos eles. Caso a gente não consiga, a gente vai dar esse suporte para resolver comentado, vou entregar um material de questões comentadas, mas a gente consegue, ok? A gente só não pode perder tempo. Vocês estão recebendo também toda a legislação tributária de Santa Catarina esquematizada. Em formas de mapas mentais. Professor, eu dei uma passada de olho, eu vou olhar agora e não entendi nada desses mapas mentais. Como eu falei, a gente tem que unir as aulas ao material resumido, aos exercícios. O mapa mental foi feito para a gente fazer uma leitura dinâmica. Então, uma leitura que a gente demoraria em torno de 2, 3 horas, a gente consegue fazer em 20 minutos. Por quê? Porque ele não faz você ir e voltar. Na parte que você vai ler, ele vai remetir ao artigo 60, parágrafo 1º. Já vai estar ele transcrito ali no mapa. A gente vai ganhar tempo, a gente vai conseguir ler com mais rapidez, ok? A gente vai ver as questões, as questões são extremamente repetitivas. Então, não precisa ficar preocupado. O que a FCC gosta de cobrar, ela tem o jeito dela. Ela é uma banca justa, ela não inventa. Ela cobra um nível altíssimo. São questões muito bem elaboradas, dificilmente você vai ver uma anulação, vai ver uma questão fora do edital. Ela é uma banca justa. Se você estuda, você fez o exercício da banca, conheceu como a banca cobra, ela não vai te surpreender. Ela não vai te surpreender, ok? Nesse sentido, Santa Catarina teve a escolha mais sábia que poderia ter em termos de banca. Se fosse uma FEPES, a gente teria um curso totalmente diferente. A gente teria um curso basicamente focado em leitura de lei, porque ela cobra o texto da lei. A FCC não, ela já foi, hoje em dia ela não é mais apegada à literalidade. Hoje em dia, principalmente na área fiscal, ela faz questões muito bem elaboradas, ela faz a questão aplicada à realidade. São casos onde você vai explorar a legislação. A gente vai ter a prova 3, a matéria de auditoria fiscal, onde inclusive tem algumas situações que estão previstas no nosso conteúdo, principalmente a parte de infrações. Ok? Com certeza, essa vai ser uma prova de aplicação prática da lei. Ele vai te dar situações, casos práticos e você vai ter que saber se houve infração, qual infração que houve, como que deveria ter sido feito e vai ter que responder as questões. Ok? A FCC, ela é profissional, ela é excelente nesse sentido, de aplicação prática da lei. E menos apegada à literalidade. Ok, gente? Vamos dar andamento no nosso conteúdo. E a gente vai começar, essa parte vocês também terão em direito tributário. Talvez até em direito constitucional já devam ter visto. Mas a gente precisa falar. Ok? São as imunidades constitucionais. Pessoal, o que é imunidade? A gente vai desenhar muito esse curso todo. Então vamos começar fazendo o desenho aqui. Na questão dos tributos, a gente tem dois campos. O campo da incidência e o campo da não incidência. Ok? E onde é que a imunidade está? A imunidade está no campo da não incidência. Mas o diferencial é que ela é uma não incidência prevista na constituição. Isso que a diferencia. Então quando a gente vai falando de imunidade, a gente está falando do campo da não incidência prevista em constituição. Ok? São poucos casos, mas a gente tem que saber exatamente quais são esses casos e principalmente as exceções. Ok, gente? Não querendo aprofundar muito na parte do direito tributário, mas nós temos também as hipóteses de isenção. A isenção, gente, ela está na incidência ou na não incidência? A isenção está na incidência. A isenção é uma hipótese de exclusão do crédito tributário. Ok? Então, imunidade, campo da não incidência. Isenção no campo da incidência. São situações, caso você quisesse, você poderia tributar. A imunidade você não consegue tributar. De maneira alguma. Ok? As imunidades tributárias, elas são cláusulas pétreas e a gente não consegue alterá-las. Ok, gente? Vamos lá. Se vocês observarem como é que eu estruturei os slides. A parte de transcrição de lei é só o que você precisa ter decorado. O que você não precisa ter decorado, eu coloquei já esquematizado o mapinha embaixo, para a gente já poder ganhar tempo. Só passar o olho, já absorver o que precisa ser absorvido. Ok? A gente ganha tempo. Aqui eu juntei tanto o texto quanto o mapa, mas a maioria dos slides a gente vai trabalhar só com os mapas, para a gente poder ganhar tempo. A Constituição, ela tem quatro imunidades que são exclusivas do ICMS. E ela tem outras duas imunidades que são para todos os impostos. Quais são? A imunidade sobre os livros, a imunidade chamada pela doutrina de imunidade cultural. E a imunidade musical, que é a imunidade sobre as obras de artistas brasileiros, fonográficas. Gente, isso aqui é assunto de direito tributário, a gente não vai aprofundar muito. A gente só vai citar. Ok, gente? E quais são as imunidades específicas do ICMS, que estão lá no artigo 155, parágrafo 2º da Constituição? Primeira hipótese. O ICMS, ele não incide. Professor, é não incidência ou é imunidade? Não importa o nome que é dado, como o legislador chamou. Está na Constituição, é imunidade. Isso é muito importante, gente. Está na Constituição, é imunidade. Imunidade. Está escrito ali, não incidirá, é imune. Ok, gente? A gente tem que... Muitas vezes o legislador faz essa confusão em termos técnicos, mas a gente tem que entender qual é o espírito da lei. Ok? Por quê? Porque a não incidência, ela pode virar incidência. A gente vai depois pegar a lei Candir ali, algumas hipóteses da lei Candir, do regulamento. Elas podem virar incidência. Agora, a imunidade, ela vai ser sempre imunidade. Ela está dentro da não incidência, mas ela vai ser sempre imunidade. Ok, gente? Primeira imunidade específica do ICMS. Sobre operações que destinem mercadorias para o exterior. Serviços destinados ao exterior. E é assegurada a manutenção e aproveitamento do crédito. Gente, o Brasil é um país que protege o seu mercado interno. Então, ele tributa pesadamente a importação e desonera as exportações. Ok? Então, o ICMS, ele não vai incidir nas exportações, mercadorias para exportação. E além disso, é assegurado o crédito. Professor, o que é o crédito? A gente vai chegar lá. Não se apavorem. A gente vai logo em seguida abordar a situação do crédito. Mas deixa registrado que na exportação está assegurado o teu crédito. Ok, gente? Segunda hipótese de imunidade na Constituição. Operações que destinem a outros estados. Petróleo e energia elétrica. Como assim, professor? Então, quer dizer que o combustível e a energia elétrica não são tributados, eles são tributados. Só que o Brasil é um país muito grande. E o ICMS, por ser um imposto estadual, a Constituição quis proteger os estados que têm as reservas de petróleo, né? O Rio de Janeiro, o Espírito Santo. Ele quis proteger e criou o paradigma do consumo. Ou seja, eles são tributados, mas eles não são tributados na origem. Eles são tributados no consumo. Ok? Porque nós temos a Itaipu no Paraná, se a energia elétrica da Itaipu ficasse toda, o ICMS todo para o Paraná, seria uma justiça tributária, né? O Paraná arrecadaria muito mais do que qualquer outro estado no país, né? E a mesma coisa com o petróleo. Então, a gente tem que pensar o seguinte. Cada estado, embora ele faça parte do Brasil, ele é uma casinha. Ok? A gente tem operações de entrada e operações de saída. Energia elétrica e petróleo. A saída, ela é imune. A entrada, se ela for para industrialização e para comercialização, também não vai incidir. Se for para consumo, vai incidir. Vai pertencer ao estado de consumo. Ok? Então, não importa onde o petróleo foi extraído. Ele vai ser arrecadado o ICMS da operação dele, no estado onde ele virou gasolina e foi abastecer um carro ou diesel, né? Pessoal, pegadinha de prova. Vocês estão lendo o álcool ali? Vocês estão lendo o gás? Não, né? Essa imunidade é para derivados de petróleo. Ok? Gasolina, óleo diesel, querosene, derivados de petróleo e energia elétrica. A pegadinha, eles incluem o álcool, eles incluem o gás natural. O gás natural, ele é uma outra situação que a gente vai abordar, também previsto em Constituição, que é o ICMS monofásico. A gente chega lá. A terceira hipótese, sobre o ouro. Aí começa a ficar chato de ler a legislação. Sobre o ouro, as hipóteses definidas no artigo 153, parágrafo 5º. Aí tu começa a ler, vai no 153, parágrafo 5º, volta. E vai no parágrafo 5º e volta. Qual é a situação onde o ouro é imune? O ouro, ativo financeiro, instrumento cambial. É o ouro do Silvio Santos. As barras de ouro que valem mais do que dinheiro. Esse ouro, ele é imune. Ao ICMS, ele é tributado pela IOF. Ok? Porque ele é um instrumento financeiro. O IOF, ele é um imposto para operações financeiras, seguro, crédito, né? Então, ele está fora da abrangência do ICMS. Agora, o ouro, que você usa para fazer uma joia, para fazer um dente de ouro, para fazer um... Qualquer situação que você use ele como mercadoria, você vai tributar como ICMS. Ok? Então, qual é a hipótese de imunidade do ouro? Instrumento financeiro. E cambial também, né? Hoje em dia não tem mais tanto essa questão. Antigamente, dizia a questão do padrão ouro, né? Que ele era um instrumento cambial. Mas o ouro também pode ser usado como instrumento cambial. Ok? Mas hoje em dia ele é mais instrumento financeiro mesmo. A última hipótese de imunidade da Constituição. Prestação de serviço de comunicação nas modalidades radiodifusão sonora de sons. De sons e imagens de recepção livre e gratuita. Pessoal, o que é isso? Radiodifusão sonora de sons e imagens. Televisão. Ok? A televisão, ela é imune. A Globo, ela é imune. Todas as televisões são imunes? Não. As operações gratuitas. Aquela que você compra aquela anteninha, coloca na tua televisão e o sinal vem gratuito. Você não gasta nada? Aquela operação, ela é imune. A operação que você paga a TV e acaba a Globo News, aí ela já está no campo de incidência do ICMS. Ok, gente? Então a imunidade é para operações gratuitas. Isso aqui não cai, isso aqui despenca em provas. A gente vai fazer questões agora sobre isso. É uma atrás da outra. Ok? É uma atrás da outra. São todas? Não. São as onerosas. Ok, gente? Gratuita não incide. A onerosa incide. E só para abordar, voltar aos 150, a transcrição dele, os Estados, nem a União não podem instituir imposto sobre livros, jornais, periódicos de papel destinado à sua impressão. Gente, é uma questão, assim, de jurisprudência. Mas a gente vai se apegar aqui à literalidade. Vamos ficar só com esses temas aqui. Ok? Porque tem questão sobre o maquinário, quais são os livros que estão imunes, se álbum de figurinha é imune, se gibi é imune, se lista telefônica é imune. Isso aqui é direito tributário. A gente vai fazer de conta que a gente passou direto. Ok, gente? E os fonogramas e videofonogramas são os CDs e DVDs, né? Que são gravados no Brasil por artistas brasileiros, interpretados por artistas brasileiros. Que é para fomentar a indústria da música, né? Em frente à pirataria. Importante exceção, ele não inclui a etapa de replicação industrial da mídia. A gravação dos CDs, a fabricação, não está na imunidade. Ok, gente? Gente, até porque a gente tem a Zona Franca de Manaus e essa indústria está bastante concentrada lá. E não seria... Ela foi uma emenda nova, né? Ela tem poucos anos que essa emenda está vigente no Brasil, essa nova imposta de imunidade. E não seria interessante para o país essa parte da replicação industrial se imune em todo o país. Para não tirar a concentração industrial da Zona Franca de Manaus. Ok, gente? Vamos para as questões. Importante, se você está assistindo esse vídeo gravado, você dá um pause agora. Você está com os slides ali, faz as questões até o próximo slide. Ok, tenta fazer. Ah, nunca ouviu falar disso aqui. Lê, lê a questão, tenta fazer. Pause o vídeo, tenta fazer. Depois você retoma, ok? A gente já vai começar com a correção desses exercícios. Porque o foco do nosso curso é entender como a banca pensa. Ok, gente? Vamos lá. Vamos ver a questão número 1. Em decorrência da imunidade tributária, o ICMS não pode ser cobrado em relação. Vamos lá. A gente vai procurar o que a gente já estudou até agora. Ok? Tem outras situações aqui. Se vocês não viram, vocês vão ver direito tributário. Não se assustem. Ok? Mas a gente vai procurar o que a gente já estudou até agora. Até porque essa foi uma prova para analista legislativo. Então ela abordou todas as imunidades. A conferência de bens imóveis ao capital de sociedades e aumento de capital. A gente viu? A gente não viu. Gente, isso aqui é uma imunidade do ITBI. O ITBI é um imposto municipal que, por enquanto, não nos interessa. A venda de mercadorias tendo como destino partidos políticos para aplicação direta na atividade política aprovada pelo TRE. Gente, partido político tem imunidade? Tem. De bens, patrimônios e serviços. Ok? A venda de mercadorias, para eles, ela é tributada até segundo... Ela não está abrangida pela imunidade. Aqui ela pode até ter hipóteses de isenções. A gente vai ver hipóteses de isenções. Principalmente do IPVA e do ITCMD para partidos políticos. Ok? Mas o ICMS, nesse caso, ele incide. Tá bom, gente? Ele é um imposto sobre a circulação. Ele não é imposto nem sobre o patrimônio e nem sobre os bens. Ele é imposto sobre a circulação. Ok? Assim como o ISS também. E o IPI. As prestações de serviços de comunicação, nas modalidades, rádio difusão sonora de sons e imagens, de recepção livre e gratuita. A gente acabou de ver, né, gente? A letra C é nosso gabarito. Mas vamos comentar todas? A importação de bens na modalidade de importação por encomenda, realizados em favor de entidade religiosa. Gente, os templos, vocês também vão ver, direito tributário também tem imunidade de impostos. Sobre bens, patrimônios e serviços, ok? Na importação, eles pagam também. Eles pagam em ICMS, ok, gente? Aliás, a importação, a gente vai acompanhar mais para frente, ela não é exceção de quase nada. Ela é tributada por quase todos os impostos de tributos, ok? Ela não é exceção de quase nada. As exportações não incidem em quase nada, nas importações incidem em praticamente tudo, ok? A prestação de serviços de provimento de acesso à internet. na modalidade de serviço de valor adicionado. Gente, isso aqui é uma questão jurisprudencial, mas o que a gente tem que saber é o seguinte. Isso aqui está no campo de incidência do ISS, ok? Em direito tributário, cai a lei complementar 11603, que é a lei do ISS. Então, no final da lei, a gente tem uma lista de serviços, né? E a gente vai ver alguns serviços que são do ISS. Não nos interessa estudar a lei toda. O que nos interessa daquela lei, a gente vai ver em sala de aula, ok, gente? Gente, é só para saber. Está no campo do ISS. Questão número... Vamos falar agora sobre, especificamente, as previsões constitucionais para o ICMS. O imposto previsto no inciso 2 é o nosso ICMS, ok, gente? Será, está em vermelho, será, não acumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadoria ou prestação de serviços, com o montante cobrado nas operações anteriores, pelo mesmo ou por outro Estado e pelo Distrito Federal. Segundo, a isenção ou não incidência, salvo determinação em contrário na legislação. A gente vai ver as previsões em contrário na legislação. As isenções de não incidência. Não implica crédito para compensação com o montante de venda das operações seguintes e acarretará a anulação do crédito relativo às operações anteriores. A gente já vai explicar, tá bom, gente? Fica tranquilo, não se apavorem. No começo foi assim. Mas quando a gente aprende como é que funciona o mecanismo do ICMS, a gente vê que faz sentido, ok, gente? Não se assustem. Inciso número 3. Isso aqui diz bem que em prova, gente. O ICMS poderá, poderá ser seletivo em função da essencialidade de mercadorias. Pessoal, por que eles fazem essa pegadinha? A gente vai ver direito tributário. O IPI, ele será seletivo. Ele será. O ICMS poderá. Então eles fazem essa pegadinha. Tanto para o IPI quanto para o ICMS. Num poderá, no outro será. E eles trabalham isso nas questões. A gente também vai abordar isso. Vamos voltar ali para o inciso 2, gente. Sobre a questão da anulação do crédito. O ICMS, ele é o imposto sobre a circulação. Ok? Sobre a circulação. Só que a ideia dele é não ser cumulativo. Não onerar demais as cadeias seguintes de circulação. Ok? Então, qual é o mecanismo que ele adota? Ele adota o mecanismo de crédito tributário. Você circulou uma mercadoria, você vai ter um débito. Na contabilidade, o débito é uma coisa boa. É o teu ativo, né? As contas do ativo ali, elas aumentam a débito, certo? No ICMS, ele é uma coisa ruim. No ICMS, é bom tu ter crédito. Ok, gente? Ela circulou, ela vai ter um débito. A empresa que recebeu... Vamos fazer de conta que aqui é uma indústria. E aqui é uma indústria 2. Então, digamos que... Sei lá, essa aqui é uma malharia. E aqui a gente tem uma confecção de roupas. Ok? E aqui nós temos um varejista. Tem a lojinha. Ok? A indústria 1. Circulou a mercadoria, ela vai ter um débito. Indústria 2. Ela recebeu a mercadoria... Ela vai ter um crédito. Mas a partir do momento que ela fizer a circulação para a etapa posterior... Ela também vai ter um débito. Ok, gente? Então, ela vai ter que fazer essa compensação. A não-cumulatividade é essa situação. Ela é o confronto entre créditos e débitos. Os créditos que eu tenho quando eu recebo as mercadorias e os débitos que eu tenho quando eu circulo. Quando eu agrego valor para a próxima etapa. A terceira etapa, o varejista vai vender direto ao consumidor, né, gente? Assim, a gente não vai chegar na parte de substituição tributária ainda. Ok? Mas digamos que se fosse uma situação que não tem substituição tributária, ele também vai ter um crédito. Ok? E ele vai circular para o consumidor. O consumidor vai ter um débito. E o consumidor vai arcar com todo o ônus do tributo. Então, teoricamente, cada etapa da circulação de mercadorias, ela só vai ser tributada pelo que ela agregar de valor. Ok? A gente vai fazer uma questão logo em seguida sobre isso, para ficar bem claro. Ela vai ser onerada só pelo que ela agregar de valor. E no fim das contas, o consumidor, que somos nós, a gente vai arcar com todo o ônus. Ok? Gente, é uma confusão que muita gente faz. O consumidor final, eu, você que está assistindo aí, aliás, você sabe que você está assistindo pela internet, é um serviço de comunicação. Um serviço de comunicação, você está pagando ICMS, né? Se o computador está ligado, está consumindo energia elétrica. Está pagando ICMS. Ok, gente? Você comprou uma caneta e um caderno, está pagando ICMS. Para ver como ele é o imposto mais importante do nosso país. Embora ele seja estadual, ele é muito importante. Ele está presente no cotidiano das pessoas. Você pegou o seu carro hoje para trabalhar, voltou para casa, você pagou ICMS no combustível. Pagou ICMS no veículo. Pagou ICMS no pneu. Ok, gente? Quem consome não é contribuinte. Eu e você não somos contribuintes de ICMS. Ok, gente? A gente é contribuinte de fato. Mas sempre que a legislação falar em contribuinte, contribuinte são as indústrias e os comerciantes. Eles são os contribuintes de direito. A gente faz essa confusão, mas se a gente não tivesse bem claro, conforme a gente for evoluindo no curso, a gente vai ver situações onde existe um tratamento para o contribuinte e um tratamento para o não contribuinte. Nós somos não contribuintes. Ok? Ah, mas eu pago imposto. Não, você não é contribuinte. Quem estuda ICMS não pode fazer essa confusão. Combinado, gente? A gente entendeu aqui o mecanismo de não cumulatividade. Vamos falar só um pouquinho do terceiro inciso. Depois a gente vai voltar aqui com uma questão que vai ficar bem legal para a gente resolver. Pessoal, o ICMS poderá ser seletivo em função da essencialidade de mercadorias. Pessoal, o professor me dá um exemplo. Caiu na última prova da Cefaz em 2010, questão da Fepese. Quando que o ICMS de Santa Catarina, ele é seletivo? Ele é seletivo quando ele aplica uma alíquota menor, uma alíquota de 12% na cesta básica. Tem lógica isso, gente? A cesta básica, ela é essencial. Existe alguém que não come? Todo mundo come, né? Ótimo. Uma situação que o ICMS é seletivo. A cesta básica. Uma situação onde o ICMS não é seletivo. A alíquota da energia elétrica. 25%, gente. Ela é a alíquota mais alta que a gente tem no estado de Santa Catarina. A energia elétrica, ela é essencial ou não é essencial? Ela é extremamente essencial, né, gente? Faz sentido eu cobrar ela se eu quisesse fazer um imposto do ponto de vista da seletividade. Criar uma, aplicar a alíquota mais alta estadual na energia elétrica? Não, não faz sentido. Então, nesse sentido, na energia elétrica, usou-se o imposto na sua parte fiscal, arrecadatória. Ok, gente? A alíquota de 25%. A gente vai ver que a gente, na verdade, tem duas alíquotas para a energia elétrica. A gente tem uma alíquota de 12% também. Acho que você que está em casa agora, depois que eu vou pausar esse vídeo, vai dar uma olhadinha na tua fatura de energia elétrica, tu vai ver que é interessante. Tu tem, você paga, tem duas bases de cálculos. Uma, até 150 kWh, ela é uma alíquota de 12%. O que passar de 150 kWh, a alíquota é de 25%. Então, pega, a gente que está estudando para a fiscal, a gente tem que fazer esse exercício de pegar os documentos fiscais, porque a sua fatura, ele é um documento fiscal, ok? E vê como é que é feito na prática, porque na prova vai cair exatamente dessa maneira. Inclusive, essa aqui é uma situação que ela é muito fácil de cair, porque a pessoa grava só uma alíquota. Então, a gente dá uma base de cálculo de energia elétrica e tu faz o quê? Aplica a alíquota de 25%. Tu esquece, tem que fazer a progressividade, ok? O que é a progressividade, professor? Nunca estudei direito tributário, nunca estudei legislação tributária. A progressividade é você onerar menos as camadas inferiores de renda. O imposto de renda tem muito disso, né? Então, se você ganhar até uma faixa, você não paga. Em cima daquela faixa, você paga um percentual, e assim, conforme a tua renda vai aumentando, o percentual vai aumentando. Ok? Ele é progressivo. O nosso ITC-MD, Santa Catarina, ele também é progressivo. A gente vai aprender isso no próximo encontro. Ok? Então, a energia elétrica tem essa situação aqui, que ela é bem legal. Você pode ver ela, inclusive, na prática. Vamos passar o slide, a gente vai agora ver uma situação na prática da não-cumulatividade, ok, gente? Eu não preciso nem apagar o quadro aqui. De novo, né, gente? Para o vídeo, tenta resolver. Meu, não consegui resolver, quebrei a cabeça. Calma, veja como é que eu vou resolver. Isso aqui é o BABAR. Uma questão dessa caindo em uma prova de fiscal, só em 2006, né, gente? Hoje em dia, esse tipo de questão aqui não cai mais. Ok? Uma indústria vende para uma mercadoria no valor de R$ 2.000. Essa segunda indústria vende para um varejista por R$ 3.000. O varejista, por sua vez, vende tal mercadoria ao consumidor final por R$ 4.300. Considerando que em todas as operações, a incidência de ICMS, a alíquota de 10%, qual o valor do tributo a ser efetivamente recolhido no momento da venda ao consumidor final? Olha só, gente. Ele quer saber quanto vai ser efetivamente recolhido na última etapa. Quanto é que ele vai pagar? Ele vai pagar R$ 430. Vai vir, digamos que tivesse gasto ali R$ 4.300 na... O que ele comprou aqui? Uma mercadoria, qualquer outra. Digamos que fosse um computador. Ele estaria pagando ICMS R$ 4.300. Mas, efetivamente, a gente só vai descobrir fazendo o mecanismo de débito e crédito. Ok? Alíquota de 10%, né, gente? Quanto é que dá o ICMS na primeira operação? 10% de R$ 2.200. Ok? Esse vai ser o débito. Ela circulou para a segunda indústria. A segunda indústria teria um débito de R$ 300, né, gente? 10% de R$ 3.000. Mas olha que legal. Esse aqui é o mecanismo da não-cumulatividade. Ela vai usar esses R$ 200 como crédito. E ela só vai precisar recolher efetivamente R$ 100. Então, olha como é que o ICMS vai sendo picado ao longo da cadeia de circulação, né, gente? Vamos para o varejista. O varejista vendeu por R$ 4.300. R$ 430 de débito, né? É isso que ele vai efetivamente recolher? Não, gente, porque ele vai usar o débito da operação anterior. Que é R$ 300, aqui, ó. Quem não está conseguindo visualizar, é para cá que foi. Então, na última operação, efetivamente, foi recolhido R$ 130, ok? É a alternativa B. Gente, eu vou deixar isso aqui desenhado por enquanto para a gente entender qual é o mecanismo do ICMS, ok? Esse aqui agregou R$ 1.000, vai pagar 10% do que ele agregou. Agregou R$ 1.300, vai pagar 10% do que ele agregou. A professora ali falou que a isenção ou não incidência, ela não gera crédito e ela promove o estorno do crédito, né? Então, digamos que essa operação aqui, ela fosse abrangida por uma isenção, ok? O ICMS tem várias isenções, né? Digamos que ela fosse aqui um medicamento e esse medicamento fosse isento, ok? Essa empresa aqui, ela não teria esse débito de R$ 300 para recolher. Mas também, ela não ia gerar esse crédito de R$ 300 para a próxima etapa. Então, é isso que ele fala. A não incidência e isenção, via de regra, saldo de disposição em contrário, ela gera a anulação do crédito, né? Ela não iria recolher e essa empresa aqui não teria esses R$ 300 de crédito, né? E aqui, ela também não ia precisar pagar isso aqui. Essa parte aqui, ela não precisaria pagar porque estaria abrangida por isenção. Mas a isenção a gente vai abordar com bastante detalhe mais na frente, tá bom, gente? Não se desesperem. Não precisa decorar essa alíquota agora. A gente também vai trabalhar isso aqui, tá bom? O que que, quais são as alíquotas, quais são os produtos que são aplicados a cada alíquota, ok? Não se desesperem, vai chegar lá. Só que o ICMS, ao contrário de outros ramos do direito, a legislação tributária, não consegue estudar ele de uma forma sequencial. Tem que ficar indo e voltando, indo e voltando, dando spoiler, e lá no final, voltando lá na primeira aula. É assim que funciona, ok, gente? Então, o que eu puder adiantar aqui, eu vou adiantar para vocês. E quando for preciso, eu vou voltar também. Ok, gente? Fica tranquilo. Se você viu e não entendeu, a gente vai voltar, a gente vai detalhar. Fica tranquilo. Pessoal, a gente tem 27 unidades federativas que têm essas próprias legislações. imagina a bagunça que seria, se cada um fizesse, considerasse benefício da maneira que desejasse, criasse alíquotas diferentes, porque tem alguma rivalidade, digamos, com algum Estado, né? Seria uma grande confusão. Então, dessa maneira, a Constituição previu mecanismos onde os representantes dos Estados no Congresso, que são os senadores, deliberam regras gerais, alíquotas gerais para a gente aplicar em várias situações, ok? Exatamente para evitar conflitos. Então, ele criou três situações diferentes para que o Senado possa intervir nessa interação entre os Estados para reduzir os conflitos, ok? Resolução do Senado Federal, de iniciativa do Presidente da República ou de um terço de senadores, aprovado pela maioria absoluta de seus membros, estabelecerá as alíquotas aplicáveis às operações e prestações interestaduais e de exportação. Pessoal, basicamente a gente tem dois tipos de circulação. Cada Estado é uma casinha, né? A gente tem a circulação interna e a gente tem a circulação interestadual. Então, aquilo que eu falei. Internamente, teoricamente, o Estado tem mais liberdade para estabelecer as suas alíquotas, ok? Mas, interestadualmente, para evitar conflitos, guerra fiscal, o Senado tem que estabelecer alíquotas. E ele estabeleceu. Não é uma faculdade, né? A primeira situação, ela é uma obrigação. Então, como é que eu faço para gravar isso aqui? Essas três hipóteses de atuação do Senado Federal, elas diferem na iniciativa, elas diferem do quórum de aprovação e elas diferem no tipo de operação. Então, vamos lá, gente. Para memorizar, a alíquota de exportação e a exportação, hoje em dia, não incide mais sobre exportação, né? A interestadual, ela é necessária, exatamente para evitar o conflito entre os Estados e fazer a produção circular, né, gente? Se a gente está aqui hoje em Santa Catarina, a gente compra um computador que vem lá de São Paulo, a gente tem que entender como é que funciona a regra entre a circulação entre os Estados, ok? Então, essa é a que tem mais iniciativa, ok? Então, pode ser tanto o Presidente da República, quanto um terço dos senadores, ok? E ela, ela é obrigatória. Ela é a única resolução que ela é obrigatória, ok? A gente vai falar agora sobre as que são facultativas ao Senado Federal. Ok? E também para aprovar aqui, seria a maioria absoluta. Um terço, uma maioria absoluta. Então, essa aqui, a interestadual. Interestadual. Ela é a mais importante, né? Então, ela tem duas iniciativas e ela é obrigatória. As facultativas. Estabelecer alíquotas mínimas nas operações internas, mediante resolução, iniciativa de um terço, aprovada pela maioria absoluta. Gente, essa aqui não... Nenhuma das duas outras resoluções, elas existem, ok, gente? Mas como é que a gente diferencia uma da outra? Uma é alíquota mínima. A outra é alíquota máxima. A iniciativa de uma é um terço. Igual a de cima. Ok? O quórum, ele é igual. Então, a gente tem que... Como é que a gente diferencia uma das outras? A gente pensa no presidente e que ela é obrigatória. E como é que a gente pensa... Como é que a gente diferencia essa última aqui? Alíquota máxima. Também não existe, né, gente? A gente diferencia ela pelo seguinte. Ela é feita para resolver um problema, um conflito específico entre estados. Gente, para a gente se meter num conflito específico, a gente precisa de mais gente, tem que ser uma coisa mais importante ou menos importante? Tem que ser uma coisa mais importante, porque ninguém quer se meter em conflito, né? Então, a iniciativa dela, ela é maior. Ó, fixar alíquotas máximas nas mesmas operações, nas operações internas, né, gente? Aqui é uma operação interna, dentro da casinha. Interna, dentro da casinha. Para resolver conflito específico que envolve o interesse dos estados. Mediante resolução de iniciativa de maioria absoluta. Então, olha só. Pensou em conflito? A iniciativa é maior. Tem que ser uma coisa mais grave para mais gente se envolver, né? E o quórum de aprovação é dois terços. Gente, será que isso aqui cai em prova? Será? O texto confunde maioria absoluta com maioria absoluta? Tipo de operação, facturidade... Gente, isso aqui é um prato cheio. A prova de vocês vai ter uma questão sobre isso aqui. Vocês vão acertar. Podem me cobrar depois, ok? Vai ter uma questão sobre isso aqui. Quais são as iniciativas e resoluções? Qual é o quórum de aprovação? Se ela é obrigatória, se ela é facultativa? E quais são as hipóteses? Isso aqui vai cair. Isso aqui sempre cai. Porque a gente vai resolver várias dessas. Eu já vou dar um spoiler aqui. A gente também vai abordar isso aqui mais para frente. Mas a gente falou aqui que as operações interestaduais têm que ter uma resolução obrigatória para criar as alíquotas interestaduais. A gente já tem, ok? Ela já está funcionando. E ela está prevista no nosso edital, mas ela também está internalizada no regulamento, no nosso decreto. Então, de qualquer forma, ela seria cobrada, né? Pessoal, a gente tem que pensar no Brasil a parte de circulação de mercadorias entre duas partes. Não me levem a mal, não fiquem, de repente, incomodados, mas a gente tem um Brasil rico e um Brasil pobre. Acordam comigo? Ok. Pessoal, isso aqui é para vocês gravarem. Ok. Se o rico vende para o pobre, é mais interessante, do ponto de vista da distribuição de recursos, quem ficar com maior parcela do ICMS? O pobre ou o rico? Pobre, né? Então, sempre que o rico vender para o pobre, ele vai vender com uma alíquota menor. De 7%. Então, digamos que fosse uma, fosse um imposto, um valor de 100 reais, o rico ficaria aqui com 7 reais. E quando for o contrário, quando for o pobre vendendo para o rico, ele vai vender uma alíquota de 12%. Ok. Então, aqui, num valor de 100 reais, ele teria ficado com 120. E aqui, teria ficado com 70. Está vendo a distribuição? Pessoal, e entre ricos e entre pobres? Tem alguma coisa para distribuir? Não, a gente não tem nada para distribuir, né? Tem que pensar que a gente está igual ali. Então, a gente vai aplicar entre ricos, rico para rico, também 12%. E de pobre para pobre, também 12%. Ok, gente? Então, esse aqui é o nosso panorama. Rico para pobre, é a menor alíquota, ele fica com menos imposto. Pobre para rico, ele fica com 12%. Entre os iguais, também 12%. Tá, professor, quem é que é rico e quem é que é pobre? Santa Catarina está no lado dos ricos, né? Então, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro. Esse aqui são os ricos. É basicamente o sul e o sudeste, com exceção do Espírito Santo. O que cai na prova? Cai o Espírito Santo, né? O Espírito Santo. E o Distrito Federal também, né? Se a gente pensar em Brasília, todo mundo é rico e tal. Não, ele está aqui para termos de alíquota interestadual, ele está no lado dos pobres, ok, gente? Então, aqui é o Nordeste, o Centro-Oeste e o Norte, mais o Espírito Santo, mais o Distrito Federal. Ok, gente? Esses aqui venderam para esses, 7%. Esses para esses, 12%. Entre eles, 12. Entre eles, 12. Professor, isso aqui não cai na prova. Decorar alíquota, não. Gente, isso aqui é o que mais cai em prova. Isso aqui é o fundamento, tá? Para praticamente 90% das questões de cálculo. É saber qual alíquota aplicar e saber em quais situações a gente vai aplicar cada alíquota. Ok, gente? A gente vai mais para frente e vê a questão também da distribuição do diferencial de alíquota, tá bom? Mas não se assustem, a gente vai chegar lá também. O importante desse slide aqui, isso aqui cai, gente, isso aqui despenca em prova. A formação aqui do quórum, lembrar que para se meter em briga, tem que ser uma briga muito grande, tem que ter maioria absoluta. E o quórum também tem que ser maioria absoluta. Ok? E é facultativo, porque ninguém quer se meter em briga. Agora, para fazer circular entre os estados, tanto o texto do Senado, quanto o presidente para entrar com a iniciativa, o quórum de aprovação é o menor quórum, a maioria absoluta, e ela é obrigatória. E ela já existe. E essa resolução que está prevista ali, é essa resolução aqui, tá, gente? Exatamente traz essas alíquotas aqui. Professor, então existem só duas alíquotas interestaduais. São fáceis de gravar, né? Não, gente, existem outras alíquotas interestaduais também. Mas elas não estão aqui nessa resolução do Senado, sim, mas elas estão em outra resolução também do Senado Federal. Ok? Que são as alíquotas de 4%. A gente vai utilizar a alíquota de 4% para o transporte aéreo de passageiros. A gente vai usar a alíquota, aliás, para o transporte aéreo, tá? Não é de passageiros. Porque de passageiros não ensina ICMS, mas a gente não vai abordar isso porque isso não está na nossa realização. A gente vai fazer de conta que incide. Ok? E ela também é para a circulação de produtos importados. Existiu uma situação chamada Guerra dos Portos, né? Onde os estados que têm portos, Santa Catarina tem três, e São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Ceará, enfim, todos os estados portuários entravam em conflito e conseguiam benefícios para que os exportadores entrassem ao país pelos seus portos. Ok? Então, essa alíquota veio para criar, essa alíquota de 4% veio para criar uma equalização onde você entrar com a mercadoria importada, você vai pagar o... para circular ela interestadualmente, 4%. 4% interestadual importado. Ok? Ah, eu importei um telefone da China, um Xing Ling da China direto, vou pagar alíquota interna, vou pagar... em Santa Catarina vou pagar 25%. Ok? Ah, mas eu comprei para revender. Comprou para revender, vou vender, comprei o Xing Ling, entrou em Santa Catarina, vou vender para um consumidor lá no Distrito Federal, 4%. Ok? Interestadual, 4%. Interna, importação direta, a gente usa alíquota interna. Ok? Mas a gente vai detalhar isso aqui também, vai fazer questões, ok gente? Vamos fazer um pouco de questões agora para a gente ver como é que isso aqui cai, né? Questão número 3. A Constituição Federal determina que algumas matérias atinentes ao ICMS sejam disciplinadas por meio de resolução do Senado Federal. A gente acabou de falar sobre isso. De acordo com as regras constitucionais, é facultado, olha só, eu acabei de falar, é facultado. A essa casa legislativa, ao Senado, né? Por meio de resolução. Vamos começar de baixo, gente, FCC começa sempre de baixo para cima. A pegadinha sempre está na primeira alternativa. A questão que tu acha que está certa sempre está na A. Sempre começa daí para baixo, ok? Vamos começar daí. Excluir a incidência do imposto nas exportações. Precisa de Senado Federal, gente? A gente já viu que é uma hipótese de imunidade, já está na Constituição, né? E antes de virar a hipótese de imunidade, era previsto para ser uma lei complementar para excluir a incidência, que é a lei Candir, tá? A lei Candir, ela exclui a incidência. Prever os casos de manutenção de crédito relativa à remessa para outro estado e exportação para o exterior. O crédito, a gente já sabe como é que é o mecanismo, né? A manutenção, quanto exporta, quanto vende isento, você tem que cancelar o crédito, a gente viu. Tinha que cancelar o crédito, né? Quanto exporta, você não precisa cancelar o crédito, você acumula o crédito. Ok? Você deixa ele acumulado, depois você pode até, inclusive, revender internamente, pode repassar para outros estabelecimentos, ok? Isso aqui é a lei complementar, gente, tá? Também é a lei Candir. Disciplinar no regime de compensação de imposto. O regime de compensação é o crédito e débito. Isso aqui, gente, é a lei complementar. Definir os combustíveis e lubrificantes sobre os quais o imposto incidirá uma única vez. Qualquer que seja a sua finalidade. Gente, a gente vai chegar no ICMS monofásico, tá? Mas também é uma lei complementar. Ok? Na verdade, essa lei complementar, ela é regulada hoje por um convênio entre os estados, tá? Essa parte do ICMS monofásico, onde ele se de uma vez só. Estabelecer alíquotas mínimas nas operações internas. Resposta letra A, né, gente? Isso aqui não precisa nem pensar. Tá com o seminha na cabeça aqui? Na véspera da prova, isso aqui tem que estar na cabeça. Eu fiz uma pinha para vocês ali, a legislação esquematizada, isso aqui, se vocês pegarem os slides que eu passei para vocês, revisarem as questões e os slides uma semana antes da prova, cara, 80% do conteúdo vai estar na prova. Ok? Nessas aulas que eu vou dar para vocês. Se vocês vão acertar, vão errar, eu também erro direto, né? Acontece. Agora o conteúdo, a gente sabe o que vai cair, tá bom, gente? Porque eu fiz exatamente um levantamento nas questões da FCC, da área fiscal. Ok? Eu fiz mais de 400 questões e os temas são esses aqui, são os preferidos, né, gente? Vamos fazer mais uma, quatro. No que diz respeito às alíquotas dos impostos estaduais, a Constituição Federal determina que cabe. Letra A, a lei complementar federal fixar as alíquotas internas máximas do ICMS. Gente, alíquotas internas máximas, internas máximas, cabe a resolução do Senado Federal, né, não é a lei complementar. resolução do Senado Federal, cabe a resolução do Senado Federal, estabelecer as alíquotas do ICMS aplicáveis às operações interestaduais. Aqui, gente, a gente acabou de falar sobre isso, né? Esse esqueminha aqui é matador, cara, isso aqui cai em toda a prova, toda a prova vai cair esse esquema aqui, tá bom? A lei complementar federal fixar as alíquotas máximas de IPVA. Pessoal, o IPVA, a gente vai ver na próxima aula, o IPVA são alíquotas mínimas e também a resolução do Senado Federal. Pra você não ficar muito curioso, né, IPVA, a gente vai pensar aqui no Senado Federal, né? Por que o Senado Federal, gente? O Senado Federal é o representante dos estados. Então, teoricamente, eles representam o interesse de cada estado que eles representam, né? A gente só tem três pra cada estado e pro Distrito Federal também. E o território não tem senadores, né? O IPVA são alíquotas mínimas. O ITC-MD são alíquotas máximas. O ICMS é aquilo ali que a gente viu. Ok? Máxima, mínima e interestadual, né? Lei complementar federal fixar regras para a diferenciação de alíquotas do IPVA e razão de utilização do veículo. Pessoal, isso aqui é a lei estadual, tá? A gente não tem uma lei de normas gerais para o IPVA. Então, os estados exercem a sua competência legislativa plena, ok? Cabe a resolução do Senado Federal fixar as alíquotas mínimas e... Olha só. Acabei de falar, né? Gente, isso aqui cai, tá? Isso aqui cai. A gente está falando de impostos estaduais. IPVA, ITC-MD e CMS. Resolução do Senado Federal, isso aqui tem que estar na cabeça da gente. Ah, pessoal, não consigo decorar. Tu vai pegar o papel colorido e tu vai copiar isso aqui e tu pode colar no espelho do banheiro. Acordou do banheiro para lavar o rosto e vai estar lá pendurado na parede. Eu vou olhar todo dia. A gente tem quase 60 dias para a prova, né? Acho que deve faltar uns 59. Tu vai ler esse esquema 59 vezes para chegar na prova e ele vai estar na tua cabeça. Ok, gente? Pessoal, eu não entendi. Decora. Não entendeu? Decora. Isso aqui cai. Tá bom? E é fácil. Isso aqui é muito fácil. É questão de decorar mesmo. Vamos lá, gente. Vamos continuar nas disposições constitucionais do ICMS. Tá? A gente vai e volta, vai e volta, mas é porque o imposto é esse mesmo. Ok, gente? Essa aqui é a emenda 87 de 2015. Ela é recente e ela traz algumas dúvidas e ela com certeza também é questão de prova. Ok? Vamos lá. Nas operações e prestações que decidem bem e serviço a consumidor final, contribuinte do imposto ou não, localizado em outro estado, operação interestadual. interestadual. Adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao estado de localização destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a alíquota interestadual. Não entendi nada, professor. Então já fazendo desenho, vai continuar o nosso desenhozinho aqui. Vou apagar aqui os pobres e os ricos. Vou apagar aqui porque não esqueci isso aqui também. gente, a gente aprendeu que aqui a gente tem as alíquotas interestaduais, correto? Mas dentro de cada estado a gente também tem a alíquota interna. Então, o que a Constituição prevê? Ela prevê que o estado, que é o estado destinatário, ele também tem direito a uma parte desse imposto. Então, por exemplo, a gente compra sei lá, um a gente compra alguma mercadoria e a alíquota de Santa Catarina na regra geral é 17%, né gente? Sei lá, comprei um tênis. Comprei um tênis pela internet. E a que me comprei pela Netshoes, a Netshoes fica em São Paulo, por exemplo. Não sei se é em São Paulo. Fica em São Paulo. O que a emenda 87 fala? Isso aqui é novidade, não é tão novo, mas é novidade, a gente tem que saber. Não importa como é que era antes, a gente tem que aprender como é que é agora. Ok, gente? A gente tem aqui então São Paulo, a gente tem Santa Catarina. De um para o outro. Quanto é que é de um para o outro? É 12%, é uma alíquota interestadual. Quanto é que Santa Catarina cobra como regra geral no tênis? 17%. Antigamente, gente, esse imposto ficaria todo para São Paulo e Santa Catarina não ganharia nada. Então, ela foi conhecida como a emenda do comércio eletrônico, que é exatamente para distribuir um pouco desse imposto entre os estados de destino e de origem do produto, né? Então, nesse caso, Santa Catarina terá direito a 5% desse imposto. Que é o nosso famoso default. Você vai ficar careca de saber. Vou ficar careca de ouvir falar do famoso default. Ela fala exatamente isso. nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final. Ah, se fosse uma fábrica de tênis, que quer comercializar o tênis de novo, eu teria de FAO? Não. Porque ela é contribuinte. Então, só incidiria 12%. Ficaria tudo para São Paulo. Ok? É para consumidor final. Aí, não importa se o consumidor final vai ser contribuinte ou não. O que isso quer dizer? Digamos que aqui fosse um comércio. E o comércio comprasse um produto de limpeza para usar no estabelecimento, ele está fazendo consumo final. Então, ele teria que pagar o diferencial de alíquota. A diferença entre a alíquota interna do Estado de destino e a alíquota interestadual. Ok? Nesse caso aqui, 5%. Aí, para fazer uma regra de transição, porque o que aconteceu? Os Estados que vendiam para fora chearam, reclamaram, reclamaram exatamente dessa situação aqui. Que antes eles ficavam com 17% tudo para eles, agora eles têm que dividir um pouco com Santa Catarina. Então, foi feita uma regra de transição que não está na Constituição, está nas ADCTs, onde há a partilha do default. Então, olha só, já não basta a gente ter o default, a gente tem que ter a partilha do default. Quando é que a gente tem partilha do default, gente? Quando é consumidor final não contribuinte. Eu e você, a gente compra um tênis anal de shoes. Ok? desses 5%, a gente está em 2018. A gente está em 2018. 20% para quem mandou, 80% para quem recebeu. então hoje, teoricamente, fazendo a conta, ficaria 1% para São Paulo e 4% para Santa Catarina. Começou em 2015, começou em 2016, na verdade, tá? 2017, foi alterando os patamares de partilha do default e hoje está 20,80. A partir de 2019, fica todo ele para o destino. Então, Santa Catarina, 2019, vai ficar com 5%. Tá, professor, na prova, na prova, vai cair isso aqui. A gente está em 2018, né? A prova é em novembro. Então, a gente tem que saber que Santa Catarina tem default, mas, se quem consome for não contribuinte, uma pessoa, eu e você, ele tem que dividir um pouco com São Paulo ainda. Ok? Ele ficou 5 anos dividindo, a partir do ano que vem ele fica com o default todo para ele. Tá, professor, então, como é que isso aqui funcionaria, teria que funcionar na prática? Você iria comprar um tênis pelo site, eles iriam te mandar a nota fiscal e um boleto, um boleto para você pagar o default, 5%. Aí, tu imagina a pessoa que não entende ou que acha errado ou que acha que é indevido, não pagaria, seria difícil para o Estado receber. Então, ela também criou uma regra para isso. Quando você manda para contribuinte, para consumo final, para um contribuinte, quem recolhe default é o contribuinte. Gente, contribuinte são as fábricas, as redes de varejo, a gente não é contribuinte. Não esqueçam disso nunca. Quando elas mandam para não contribuinte, para eu e você, quem fica responsável por recolher é o remetente. Então, nesse caso aqui, digamos que fosse a Netshoes, ela não vai te falar isso, mas ela já está recolhendo a parte de São Paulo e está recolhendo a parte de Santa Catarina também. Eu tenho um exemplo prático disso, mas lá para o final, porque é um exemplo prático da vida real que abrange tudo que a gente vai aprender até agora. A gente vai ver exatamente uma situação dessa aqui. Uma loja de comércio eletrônico enviando para o consumidor final. A gente vai aprender a calcular tudo isso aqui, só que a gente, o não contribuinte, ele não vê isso aqui acontecer. O contribuinte, se a Netshoes vendesse para uma fábrica, para uma loja de calçados, ela recolheria 12% e a fábrica de calçados teria que dar conta dos 5%, ok? A gente já compra com 5% embutido no preço, a gente não vê isso acontecer. Vamos fazer questões, gente. Tem que praticar para fixar isso aqui, né? Questão número 5. O estabelecimento comercial tacarista de São Sebastião do Alagoas realiza operações internas e interessaduais com mercadoria sujeita a incêndio do ICMS. Ele não é incluído na substituição tributária, isso aqui não precisa a gente saber agora. Aí foi conversar com o seu contador e lá e tal. O proprietário dessa empresa foi alertado sobre mudança ou coisa no texto, que é exatamente a emenda do comércio eletrônico que a gente acabou de falar, né? Considerando o que dispõe a Constituição Federal a respeito das alíquotas do ICMS, esse contribuinte deverá adotar em 2016 a alíquota A interna nas operações interestaduais com contribuintes. Pessoal, a partir de 2015 a gente só usa a interestadual, não existe mais a alíquota interna em remessas entre estados, ok? Então, A já ignora, B já ignora, D já ignorou, já está, não precisa nem ler. Letra C, interestadual, nas operações interestaduais com contribuintes e alíquota interna nas operações interestaduais com consumidores. Gente, isso aqui era antes, isso aqui também não existe mais. Letra E, interestadual, nas operações interestaduais, tanto com destinatários contribuintes como consumidores finais não contribuintes. Letra E nessa resposta, tá bom gente? A gente acabou de ver. Exatamente o que cai é isso aqui, tá bom? A gente tem que saber as mudanças, essa é uma questão que confundiria quando a emenda entrou em vigor. Por isso que eu já nem evito falar como é que funcionava antes, porque a pessoa vai gravar o caso que não precisa gravar. Então, eu ignoro como é que funcionava antes da emenda 87, tá bom gente? Vamos ver se tem mais uma questão aqui. Vamos lá. Dispositivos constitucionais. O ICMS, a gente está falando só do ICMS, então quando não tiver ali o incidirá ou aquele imposto e tal, é sempre o ICMS. O ICMS incidirá também sobre a entrada de mercadorias e bens importados no exterior por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a finalidade, assim como sobre o serviço prestado no exterior, cabendo o imposto ou o Estado não tiver situado domicílio, estabelecimento do destinatário e da mercadoria. Pessoal, questão de prova. A pessoa importou ou entrou pelo porto de Itajaí? O imposto é Santa Catarina? A pessoa reside no Paraná? Não. O imposto é no domicílio do destinatário. Isso aqui cai, cai muito. Não importa por onde entrou, importa o domicílio de quem importou. Ok? O ICMS incidirá também sobre o valor total da operação quando a mercadoria fornecida com serviços não compreendidos nas competências tributárias dos municípios. Pessoal, a Lei 116, eu já comentei isso, ela não cai em legislação tributária. A gente tem que saber algumas coisas dela para estudar o ICMS. O ICMS incide basicamente sobre dois tipos de serviço. O serviço de transporte e o serviço de comunicação. ok? Nos outros serviços, se estiverem presentes naquela lista anexa da 116, são itens de ISS. Se não estiverem no ISS e não forem comunicação e transporte, eles não incidem imposto sobre eles. Ok? E caso, existem casos, a gente também vai abordar caso a caso, onde a legislação tributária, ela fraciona a base de cálculo. A gente vai pagar o serviço para o município e a mercadoria para o Estado. ISS sobre o serviço e o ICMS sobre a mercadoria. Ok? O ICMS não compreenderá isso é a base de cálculo. Não compreenderá isso é a base de cálculo. O montante do IPI quando a operação é realizada entre contribuintes e relativa a produtos destinados à industrialização e a comercialização configura e fato gerador dos dois impostos. Pessoal, o pessoal precisa saber o IPI para fazer essa prova? Precisa. Cai a legislação tributária? Não, a legislação tributária ela não cai. Mas a gente tem que saber. Eu vou detalhar um pouco agora, a gente vai voltar isso aqui depois, mas já fica detalhado agora para não gerar aquela... para a gente não passar direto e gerar uma certa ansiedade, né? o não consumidor eu e você o não contribuinte o consumidor não contribuinte a gente compra um tênis a gente vai pagar IPI a gente vai pagar ICMS o IPI ele faz parte da base de cálculo do ICMS a regra é o IPI faz parte da base de cálculo do ICMS então para aplicar o digamos que fosse o 7% sobre o produto mais o IPI existe uma exceção prevista constitucionalmente prevista na lei candir prevista na lei prevista no decreto onde o IPI não participa da base de cálculo é excluída da base de cálculo quando? São basicamente duas condições ela tem que ser feita entre contribuintes então é uma fábrica para uma loja é uma loja para uma loja ok? entre contribuintes destinado a industrialização e comercialização ou seja eu vou revender eu vou industrializar eu vou alterar nesse caso o IPI ele não incide na base do ICMS ok? o ICMS consumidor final o não contribuinte o eu e você vai incidir regra geral entre contribuintes destinado a industrialização e comercialização e fato gerador de ambos os impostos não incide como ele é fato gerador de ambos os impostos? pessoal qual é o fato gerador do ICMS? um deles já aprendi a todos eles a circulação de mercadorias a venda a venda a doação a circulação de mercadorias qual é o fato gerador do IPI? é a industrialização né? então se você vende o produto industrializado ele é fato gerador de ambos os impostos ok? é isso que está previsto constitucionalmente ali vamos fazer a questão número 6 ali gente constituição federal atribui competência ao estado para instituir o ICMS ok? de acordo com o texto constitucional esse imposto pessoal FCC a gente sempre começa pela letra E né? vou começar pela A porque pra gente poder comentar as questões erradas né? letra A o ICMS não incidirá sobre operações que destinem mercadorias para o exterior vedada a manutenção e aproveitamento do crédito gente exportação é só lembrar Brasil é um país protecionista ele protege o exportador e ele prejudica a importação ok? então ele pode manter o crédito será não cumulativo? a gente lembra é só a gente lembrar do mercadinho né? será não cumulativo? certo exceto quando você está de mercadorias e serviços sujeitos a substituição tributária com retenção do expulador imposto gente ele é não cumulativo ele será não cumulativo não importa não tem exceções ok? tem exceção? tem ele gera cumulatividade quando a gente tiver uma isenção no meio da cadeia a gente vai chegar lá pra frente nisso tá bom? mas ele gera não cumulatividade quando a gente tiver uma isenção no meio da cadeia tá? mas não é esse o objeto da questão o ICMS não incidirá sobre prestações que destinem a outros estados petróleo inclusive lubrificante combustíveis líquidos e gasosos derivados energia elétrica e álcool gente eu não falei foi o primeiro artigo que eu comentei a primeira pegadinha da FCC ela sempre vai colocar vai colocar o álcool vai colocar o gás ok? o álcool não é derivado de petróleo gente o álcool é derivado de um monte de coisa menos do petróleo letra D não compreenderá em sua base de cálculo o mandante do IPI sempre que a mercadoria seja considerada essencial tanto pela legislação do IPI como pela legislação do ICMS isso aqui é uma invenção não tinha mais o que inventar ele inventou isso aqui letra E ele vai o IPI está fora da base de cálculo fato gerador de ambos entre contribuintes comercialização e industrialização são os requisitos letra E incidirá sobre o valor total da operação quando mercadorias forem fornecidas com serviços compreendidos na competência tributária quando serviços não compreendidos na competência tributária dos municípios ah eu vou fazer uma instalação de vou fazer uma instalação ali de uma internet de um telefone alguma coisa vou fornecer o serviço de instalação vou cobrar a mercadoria e tal vai incidir sobre tudo vai incidir o ICMS sobre a mercadoria e sobre o serviço ok a gente vai ver ah vendi um ar-condicionado e cobrei pela instalação ICMS sobre tudo ok ah comprei um ar-condicionado na loja e contratei outra pessoa para instalar aí é o ISS ok agora se tiver dentro junto com a prestação de mercadoria incide sobre tudo vamos ver se vem uma questão tá gente aqui ó são as previsões da da constituição a respeito de onde ela impõe ao legislador que crie leis complementares de normas gerais porque a gente já viu como é que seria o conflito entre os estados se cada um fizesse as suas normas né então a gente tem basicamente duas leis complementares a lei complementar 87 96 que é chamada de lei candir o candir pra quem não sabe ele era um ele era um ministro ali do ele era um ministro na época do que foi criada essa lei né e a lei complementar 24 75 olha só gente ela é uma lei anterior à constituição de 88 né mas ela foi recepcionada tá bom essas aqui são as duas principais leis complementares essa aqui abrange 90% do que pede a constituição essa aqui é apenas um item ela não tá em legislação tributária vocês vão aprender isso em direito tributário mas ela basicamente trata de como os estados negociam pra dar benefícios fiscais de ICMS não pode cada estado fazer a seu bel prazer ok eles tem que se reúnem um órgão chamado CONFAS que é o conselho de política fazendária e ali eles vão criar critérios pra conceder e revogar benefícios ok é uma lei de 75 mas ela foi recepcionada beleza caberia complementar definir seus contribuintes disposto sobre substituição tributária regime de compensação fixar o estabelecimento responsável excluir a incidência das exportações aqui gente ela é antes da emenda que tirou o ICMS das exportações por isso que hoje em dia seria a letra morta prever casos de manutenção de crédito relativo a remessas para outro estado de exportação esses itens de preto aqui gente são da lei Candir tá bom ela não cai pra legislação tributária mas a gente tem que saber tá bom ela cai direito tributário e o nosso regulamento ele é baseado na lei Candir então a gente tem que saber mas a gente vai fazer de conta que a lei Candir não existe porque tem muita coisa que ela tá diferente tá diferente da nossa legislação a gente tem que aprender a legislação específica tá bom olha a linha G aqui regular a forma como mediante deliberação dos estados do DF isenções incentivos benefícios fiscais serão concedidos revogados acabei de falar que é a nossa lei 24 tá bom é a lei do CONFAS definir os combustíveis e lubrificantes sobre os quais o imposto incidirá uma única vez qualquer que seja sua finalidade hipótese em que não se aplicará o disposto no inciso 10 tá isso aqui é interessante porque a lei Candir ela incluiu energia elétrica né só falo em combustíveis mas ela incluiu a lei Candir incluiu energia elétrica nessa dinâmica do ICMS monofásico né o que que seria isso aqui a gente vai detalhar logo à frente mas é basicamente tu vai recolher o ICMS uma vez só pra toda a cadeia com base no valor final tu vai recolher todo o ICMS uma vez só tá bom daí a gente vai ver pra quem que ele pertence pra quem que ele não pertence quem fica com o imposto tá bom tem a HI né fixar a base de cálculo e o modo como o montante do imposto a integre gente como assim o montante do imposto integra a base de cálculo professor tu não ensinou que que o imposto a gente pega um valor e calcula uma alíquota sobre ele isso foi isso que eu expliquei só que a base de cálculo do ICMS por mais estranho que isso possa parecer ela inclui o próprio ICMS né então na verdade quando tu acha que a tua base de cálculo ela é X na verdade a tua base de cálculo ela é X dividido por 1 menos o imposto ok então ela vai dar uma base maior a gente vai fazer um monte de questões sobre isso fica tranquilo só pra vocês entenderem o que ele quer dizer que o montante que a base de cálculo vai incluir o próprio imposto aquele valorzinho que às vezes a gente pega a nota fiscal e e confere ali o ICMS na operação muitas vezes tá ele é mero destaque ele não é o imposto verdadeiro não é o imposto real que é pago na operação ok ele é apenas pra fixe de controle a base de cálculo no caso na importação né gente a gente vai fazer um monte de exercício de importação a gente vai vai enjoar de ver isso aqui tá bom vai ficar automatizado na cabeça questão número 7 vamos ver aqui como é que a FCC abordou ó questão pra juísta gente não é uma questão muito simples não o ICMS é o imposto de competência estadual não obstante isso a Constituição Federal estabelece que determinadas matérias deverão ser disciplinadas por meio de lei complementar federal assim dentre as matérias que devem ser necessariamente disciplinadas por meio de lei complementar encontram-se letra A a disciplina de substituição tributária sim a regulação da forma como mediante deliberação de estados de federal isenções incentivos benefícios serão concedidos certo fixação de seus alíquotos gente alíquota nem na lei candir alíquota é na lei do estado ok isso aqui cai direto alíquota lei do estado prazo de pagamento do regulamento ah juros percentual de juros não sei o que lei ou regulamento a lei candir não vai falar sobre isso tá bom a fixação de sua base de cálculo de modo que o montante do imposto o integre também na importação do exterior do bem em mercaderia e serviço certo a gente acabou de ver a definição de seus contribuintes ok a disciplina do regime de compensação do imposto certo gente é a resposta é letra B eu só vou comentar a letra E tá bom porque é o erro da C fala em datas e prazos a letra D percentual de juros gente a lei complementar tem 5 páginas o decreto tem 60 páginas então com certeza esse tipo de assunto não é assunto pra lei complementar né a alternativa E a fixação cabe a lei complementar né a fixação de alíquotas interestaduais gente alíquota interestadual eu nem apaguei do quadro ainda pra vocês verem como cai como cai misturado né não cai uma questãozinha às vezes pura sobre isso uma questão abordando a base de cálculo uma questão abrangendo a competência da lei complementar no meio da questão eles colocam uma questão disso aqui porque isso aqui cai muito é o tema preferido tá quem não decorar isso aqui não precisa nem fazer a prova porque isso aqui vai cair na prova tá vamos fazer a 8 aqui em relação ao ICMS cabe a lei complementar de novo fixar a base de cálculo de modo que o montante do imposto nananana gente a gente acabou de ver lei Candir regular a forma como mediante deliberação dos estados isenções sentindo lei 2475 a gente acabou de ver gente pra vocês verem como os assuntos se repetem como as questões são manjadas por isso é importante a gente ir nas questões de prova ok ah, deu uma passada na lei deu vamos fazer a questão 30% de teoria 70% dos exercícios ok a gente vai saber até como é que ela cobra como a banca cobra isso aqui não precisa nem ler o resto da questão inciso 3 fixar para efeito de sua cobrança e definição estabelecimento responsável o local das operações relativas à circulação também é a lei Candir ok o local de operação é o tema acho que tem mais pegadinhas né o local da operação pra quem que cabe o imposto ok a gente vai detalhar isso aqui a gente vai estudar inciso por inciso combinado gente vamos vamos dar uma passada aqui pra gente fazer um intervalo eu vou acabar essa parte constitucional a gente vai dar uma aceleradinha aqui ah essa aqui é a incidência restrita gente alguns produtos eles só estão sujeitos ao ICMS ao imposto de importação ao imposto de exportação o somente entre aspas né porque já são 3 impostos sobre aqueles produtos quais são eles gente a energia elétrica telecomunicações minerais combustíveis e os derivados de petróleo ok só ICMS importação e exportação questão número 9 vamos ver o que eles cobraram aqui de acordo com o que estabelece a Constituição Federal e operações de energia elétrica a gente sempre começa pela letra E estão sujeitos à incidência apenas os seguintes impostos operações de energia elétrica são sujeitos aos seguintes impostos ICMS imposto de importação exposto de exportação FCC a gente sempre começa pela letra E gente a pegadinha sempre está na A ok começa sempre pela letra E vamos ver o erro da A não estão sujeitos a incidência ICMS estão sujeitos não sofre a incidência ICMS do IPI sofre ICMS não sujeitos ICMS estão sujeitos gente energia elétrica gente isso aqui é importante não vai estar em nenhum lugar na legislação mas você tem que saber para fins de ICMS a energia elétrica ela é uma mercadoria ok ah professor porque é sobre circulação de mercadoria onde é que a energia elétrica ela entra a energia elétrica ela é uma mercadoria ela tem tratamento de mercadoria combinado letra D não está sujeito ICMS energia elétrica mercadoria ICMS circulação de mercadoria é vamos ver gente o ICMS monofácil aquele que eu falei que o ICMS ele vai incidir uma vez apenas ok e vai pertencer em algumas situações ao estado de consumo em algumas situações ao estado de ao estado remetente em algumas situações ele vai ser dividido ok é para decorar isso aqui basicamente é a operação com derivados de petróleo e com gás natural tá bom na hipótese do inciso 12 que são o ICMS chamado monofásico ele é monofásico porque ele incide só uma vez então ele pode circular pode ser objeto de 35 mil circulações ele vai incidir uma única vez ok quais são as hipóteses nas operações com lubrificantes e combustíveis derivados de petróleo o imposto cabe ao estado onde correram o consumo foi o que eu falei gente Rio de Janeiro tem petróleo o pré-sal o Espírito Santo tem petróleo mas quem recebe o ICMS desse petróleo é o estado onde acontece o consumo é o posto de gasolina dois nas operações interestaduais entre contribuintes com gás natural e seus derivados olha a diferença gente é gás natural não é derivado de petróleo o gás natural ele funciona da seguinte maneira quando ele é feito uma operação entre contribuintes então é feito transporte para um posto de gasolina que vai vender o gás ali na bomba ela entra em contribuintes nesse caso ele é repartido ele é repartido entre a origem e entre o destino ok agora se ele for feito direto para não contribuintes ele sempre vai caber ao estado de origem eu fiz um esqueminha ali coloridinho vocês tem que decorar isso aqui gente mas qual é o mas para para ficar bem claro assim na nossa cabeça a diferença de cada um petróleo o ICMS no consumo gás para não contribuinte para a gente ICMS na origem para contribuinte para o posto de gasolina ele é repartido tá bom daqui ele fala isso aqui foi feito era para ser uma lei complementar mas é um convênio que existe então ele explica mais ou menos como é que seria para instituir esse imposto ele é exceção a um monte de princípio tributário gente eu não vou aprofundar aqui os princípios tributários porque eles são do direito tributário mas as alíquotas de impostos elas são feitas por deliberação no CONFAS é uma exceção a legalidade porque tem o princípio da legalidade do direito tributário onde as alíquotas são aumentadas mediante lei distrito e distrito elas são uniformes do território nacional e elas podem ser específicas ou ad valorem o que é uma alíquota específica? é uma alíquota fixa por uma unidade de medida então digamos que eu vou cobrar 5 reais por barril é uma alíquota específica a de valorem são as alíquotas proporcionais né? Obrigado.